Nós estamos agora bem mais perto da fronteira da Ucrânia com a Rússia e Belarus. Para aquele lado é Belarus ou Bielorrússia e para cá é a Rússia. Então a gente está a cerca de meia hora, 40 minutos de carro da fronteira, nesse caso aqui, do fronte de batalha. Nós estamos em Cherniv e vamos mostrar para vocês um pouco da destruição causada por artilharia russa nesse centro esportivo que funcionava aqui, atendia a população local. E foi totalmente destruído. Então as tropas russas em 2022 avançaram até aqui e aqui houve uma batalha com os ucranianos. Então vocês podem ver a destruição. Em outro local aqui é possível ver que um míssel foi lançado pelos russos. E a situação aqui das pessoas é de uma certa normalidade porque a Ucrânia conseguiu retomar esse território. Os russos foram expulsos. Até a gente conversou com algumas pessoas que estavam envolvidas nessa operação. Eles falaram que os russos avançaram muito nesse território. E aí eles conseguiram ser repelidos de forma mais fácil pelos ucranianos que conheciam muito melhor aqui a situação. Nós saímos de Kiev hoje. Então nós conversamos com várias pessoas que viveram sob ocupação russa aqui na Ucrânia. Então de fato eles relataram o que passaram, como ficaram prisioneiras dos russos. E de certa forma acabaram mesmo reféns de um outro país que invadiu aqui esse território. Nós vamos mostrar mais para vocês nas redes do Metrópolis ao longo desse fim de semana. Ouvimos várias pessoas. Mas no momento o que a gente tem para mostrar aqui é isso. Destruição. E um sentimento de que essa guerra aqui agora não está nesse território. Dependendo das escolhas de governantes e mesmo das escolhas do que aconteceu no front de batalha. Pode retornar até aqui e causar mais dessa destruição. Samuel Puncher de Cherneiv na Ucrânia para o Metrópolis.